Onde a gente tá, João? Decathlon. Nós estamos na Decathlon. Oi, pessoal! Olá, tudo bem? Tchau a tutti! Eu sou o João. Eu sou o Wesley. E hoje nós estamos aqui na Decathlon, na Itália. Todo mundo que segue o canal já viu que a gente tá se preparando pra fazer o caminho de Santiago, né? Então nós temos que comprar algumas coisas. Cuidado, deixa o carro. Temos que comprar algumas coisas. Tênis, mochila, tênis, e nós vamos entrar e mostrar pra vocês os preços e algumas coisinhas. Se você tá se preparando pra fazer o caminho de Santiago, fica nesse vídeo e você vai gostar. Vamos lá, então! Pessoal, aqui tem vários modelos de saco de dormir de todos os preços. Só pra 10 graus, 19,90, 19,90. Aquele ali, 15 graus, 14,90. Tem um de 9,90 lá. Ali, João. 29,90. Então... Olha aqui, pessoal, um aberto, como é que funciona. Parece um edredor amarrado, né? Mas ele é bem grande, bem confortável. Nossa, é fofinha, né? É, quanto mais pesado, quanto mais quente, mais pesado, né? Pra carregar na mochila, no peso final, se influencia muito. Travesseirinho, gente. Olha aqui, que legal. R$ 5,99, travesseirinho. Tem outros modelos aqui. Quem? Ante? Ah, aqui, João. Esse aqui, ó. Esse aqui é o sarcófago. É esse aqui, ó. Que é o sarcófago. Esse modelo é o modelo sarcófago. Tá R$ 49,99. 50 euros esse aqui. É bem fininho, olha aqui. O legal é que ele vem assim, ó. E aí você pode ajustar aqui pra ficar mais compacto. Mais compacto. Ah, legal. Esse tá R$ 59,99. R$ 59,99. O que é caro, né? Ah, isso aqui também é muito bom, gente. Olha, João. Ah, mamizinho. Isso aqui você leva e você abre pra colocar os problemas no chão. Pra quem for com barraca, acampar, né? Fica bem interessante que dá um isolamento bem legal. R$ 11,99. Ah, a garrafa que eu ia perguntar. É igual a nossa, só que maior. Essa aqui é muito legal. R$ 14,99, gente. Essa aqui é R$ 12,99. Olha que linda. Dá pra colocar água, dá pra colocar café, um leitinho. Essa aqui é de um litro, ó. Um litro R$ 6,99. Ah, João, olha aqui, que legal. Olha que bonito. R$ 2,99. Essa aqui também é bonita. Essas bermudas aqui, ó. Elas são muito utilizadas pra caminhada, tá vendo? Elas são mais confortáveis. Tem um elástico na lateral. Tá R$ 9,99. E essa manhã aqui é ideal pro caminho, porque ela também é R$ 9,99. E você lava e ela seca rapidinho, ó. Um ventinho que dá, ela já tá seca. Essa calça aqui, ó. É o queridinho do pessoal que faz caminhada, que faz trekking, que faz o caminho. Por quê? Ela abre e ela vira uma bermuda. Então, se tiver friozinho, você pode colocar a barra e virar uma calça. Mas eu acho que esse tanto de zíper incomoda um pouco, eu não sei. E ela não é baratinha. R$ 39,99. E existem vários modelos, ó. Essa aqui também solta, ó. Essa eu achei até mais bonita. Também achei mais bonita. R$ 24,99. Coletinho também. Essa verde, João, que bonita. E permeável o coletinho, ó. R$ 24,99. E permeável. Olha que legal essa de R$ 39,00. Bonita também. Gente, a blusa corta vento. Também muito utilizada. Ela é super levezinha. Essa aqui tá R$ 34,99 e tem capuz. Quando chove, né, um capuz é bom. Olha que flor bonita. Pra foto, ela deve ficar bonita, né? Olha, tipo um... Grandona, João. Sim, essa tá R$ 34,99. Põe ali pra mim. E tem muita gente que compra essa blusinha também pra pôr por dentro, ó. Porque ela é bem quentinha, né? Ela é bem fresquinha. E fina. Ocupa pouco espaço. Olha aqui esse capuz. Olha aqui, João, esse, ó. Bonito. Olha aqui o que a gente tava procurando, tipo, casacão, ó. Então, eu tinha visto um vermelho, que era super bonito. Capa de chuva. Olha aquele ali, que bonito. Essa tá R$ 7,99. Tá muito bonita. Bem bonita. Essa aqui... Essa tá R$ 44,99, mas é a capa de chuva, gente. Olha só. Olha que bonita essa. Bonita mesmo. Essa aqui dá pra cobrir a mochila e tudo, ó. Tem bolso. Sinalização. Essa aqui é R$ 19,99. Essa blusinha que eu falei pra vocês, ó, que além de cortar vento, ela esquenta um pouquinho. Essa tá R$ 14,99. É um item indispensável pra pro Caminho de Santiago. Vamos, tá? É da mochila. Ah, essa camiseta aqui é bonita, olha. Então, eu quero comprar coisa de manga. Aqui na Itália, esse povo que faz essas caminhadas. Eles usam muito a marca Salomon, que é esses tênis aqui, ó. É uma das marcas mais indicadas pra fazer o caminho, né, João? Todos os vídeos que a gente vê assim, a maioria é Salomon. A gente quer uma botinha pra evitar... Essa tá bonita, tá R$ 139. É, pra evitar a torção, né? É quando você pisa com a bota, você tem mais firmeza. Se você virar o pé, essa parte aqui vai segurar e você não vai conseguir se machucar tanto, né? O João tem um Salomon, só que ele é baixinho. Ele é mais parecido com esse aqui, ó. Olha esse aqui, que bonito. Nossa, que bonito. Não, mas não é botinha. Não, não é. O ideal também, pessoal, é que quando você for comprar pra fazer o caminho, compre alguma coisa que seja assim, ó, levezinho, molinho aqui, maleável, que não vai te machucar o calcanhar, né? Legal esse queixo, ó. Vou mostrar os preços femininos também. R$ 34,99. É uma botinha, ó. Parece que é bem confortável. Esse aqui são os femininos, ó. R$ 19,99. R$ 19,99. Ah, eu gostei dessa botinha aqui, João. Ah, mas eu tô querendo dar naquela outra loja, dar uma olhadinha. Sabia, sabia que não ia acontecer de pegar. Olha o que ele escolheu. Você gosta de estilo. Olha essa aqui, gente. Nossa, que bonita. Essa aqui tá super bonita, ó. E tá com preço super bom, né? Tá com preço bom, tá vendo? Essa tá R$ 69,99. Ó, essa aqui é R$ 49,00, João. R$ 49,00 tá essa, ó. Botinha também. Tem do outro lado ali. Pessoal, essa camisa de manga comprida, essa camiseta, ela é bem fininha também, ó. É quase uma segunda pele, né? É quase uma segunda pele. Também é muito necessária. Você pode sair com ela, você pode colocar ela por baixo se tiver frio. Vai te ajudar muito. E ela seca muito rapidinho. Muito fácil de levar. E assim, ó. Por ser muito fininha e secar bem rápido, você leva menos camiseta. Umas duas camisetas dessa, enquanto uma lava, enquanto uma seca, na realidade, você usa outra. E não precisa de tanta roupa, entendeu? Pra ficar carregando na mala. Short também, gente. Esse aqui tá R$ 17,99. Ele tem aqui, ó, esse elástico no cosmo, que é muito bom. Bolsinho atrás. Parece que é muito confortável, olha. Bem levezinho. Olha os bastões. São os bastões de apoio. Eu falo pra você tomar cuidado na hora de comprar, porque eles podem ser muito pesados e acabar te atrapalhando. Mas aqui não tem o modelo que eu indicaria, que é um modelo que ele diminui bastante, sabe? E ele acaba... E ele cabe dentro da mochila. Fica fácil pra você levar de volta pro Brasil. Esse aqui, que é o menorzinho, tá R$ 24,99. Esse aqui, que não diminui, tá R$ 16,99. R$ 16,99. Se você também não quiser levar pra casa, você pode acabar doando ele no caminho pra alguém na volta, né? Uhum. Esse aqui tá R$ 49,00. Gente, achei aqui o que eu queria mostrar pra vocês. E nem tá caro, ó. R$ 12,99. O verdinho pequenininho, ó. Mais baratinho, R$ 9,99, que é o bastão de apoio. R$ 12,99. E eles são pequenininhos, ó. Eles cabem dentro da mochila e são ajustáveis. Eles aumentam e diminuem. É ideal que tenha uma ponta de borracha, né? Esse aqui não tem, mas também faz o serviço. Tem vários modelos, ó. Tá num preço super barato. Eu achei... Olha aquele look bonito. Uhum. Dá pra escolher a vontade. É, tá bem barato. Então você pode deixar pra comprar lá em... Na Espanha. As mochilas, pessoal. Ah, olha que linda essa. Essa 60 litros, tá R$ 69,99. Tem um apoiador, ó. Alça de metal aqui atrás. Abraçadeira abdominal. Uma pochete já inclusa. É, uma pochetinha aqui. Essa é bem bonita. Gostei bastante. Porque isso já vem com a caixa de chuva, com a capa de chuva, né? Essa é de 60 litros. R$ 69,99. Olha essa aqui, que é a senhora mochila, né, João? Nossa, essa é bonita, hein? Essa tá R$ 139,00. Olha o peso dela, só o peso dela. Ela pesa muito, bem pesada. São 80 litros. Ela não é pesada não, portanto. Mas olha, coloca ela na cintura. Ela é super ajustável. Dá pra deixar a barriga crescer mais um pouco, hein, Wesley? Melhor não, né? E tem uma pochete aqui, ó. Que você pode colocar documento, dinheiro mais fácil, né? E ela é bem grande mesmo. Muito grande. Ah, e a parte da capa de chuva tá aqui atrás, embutida, ó. A gente tem... Nossa, João, olha aqui. Ela nem encosta no meu ombro. Ela tem um suporte aqui atrás, né? Nossa, ela nem encosta no meu ombro, João. Suporte de ferro, ó. Olha aqui, dá pra vocês verem. Ela prende aqui na cintura e ela não encosta. Olha aqui. Mas a hora que tiver peso, ela encosta. Mas ela te dá suporte atrás, né? Nossa, muito. Bem mais confortável, né? Ficou bonita? Ficou muito bonita. Só que ela é bem pesada. Não é. É pesada. Coloca ela pra você ver. A hora que tiver cheio de coisa, vai ficar pesado. Nossa, eu achei maravilhoso. E aí, gente, tem de todo preço. R$99,00. R$99,00. R$79,00. Tem tamanhos PMG. R$59,00. Olha, essa aqui também tá bonita, ó. R$79,90, R$50,00. Eu acho que é um tamanho ideal. Coloca ela, Wesley. Olha que linda. Confortável, né? Confortável. Dá uma giradinha. Quero aí. Não vai fechar. Como que não vai fechar? Cabe bastante coisa também. Ah, essa aqui é pra criança, Wesley. Ah, não. Não, é pra criança. Pra carregar uma criança. Ah, essa aqui também é gostosinha. Essa tá mais bonita que aquela lá. Eu acho que essa tá mais... Essa tá mais justa pra você, eu acho. Eu tô um pouquinho pequena, né? Não, tá certinha. Aquela lá ficou ótima. Aquela lá ficou melhor em mim? Ficou ótima. 60 litros. R$59,90. R$39,99. E aí tem os cadeadinhos. Olha, a doleira que o pessoal compra bastante. E uma pochete que dá pra colocar na cintura também. R$14,99. E tem aquela mochilinha, gente, que é muito interessante. Porque às vezes se você... Ela é bem pequenininha, ó. Se você resolve despachar a tua mochila por algum motivo, Você fica com essa pequenininha aqui, Que cabe todas as suas coisas mais necessárias, mais urgentes, né? E despacha a outra com as coisas mais pesadas. Olha que cor bonita essa amarela. R$54,90. 30 litros. Pra mulher, essa aqui é boa, ó. Essa verde também tá muito bonita, ó. R$69,99. Essa tá quanto? R$70,00. Quanto custa essa? R$99,00. Olha como ela é cheia. Tem duas cores. Pessoal, o Wesley gostou de uma mochila. Eu fiquei em dúvida. Eu não vou pegar a minha agora. O Wesley comprou. Quanto custa essa, Wesley? R$99,00. Os tênis a gente tá indeciso. A gente vai dar mais uma pesquisada, como tem um tempo ainda. E o João ainda vai dar mais uma pesquisada. Porque ele gostou de uma lá. Só que ele não gostou muito da cor. É, eu fiquei em dúvida em uma mochila, sabe? Também fiquei em dúvida em relação ao tamanho. Não sei. Eu já vou levar a minha, que já foi amor da primeira vez. Dá um giro aí, Wesley. É. Muito grande, gente. 70 litros. Pessoal, aquela toalhinha de microfibra, tá vendo? R$9,99. Que você enxuga com ela e lava, ela seca rapidinho. Tem a de rosto também, R$5,99. Finalizamos, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Wesley acabou comprando mesmo essa aqui. Eu achei ela muito grande, um pouco pesada, mas ele gostou. Ela é de 70 litros. É muito grande, né? Pesa 2,3 kg. E aí pode carregar no máximo 10% do seu peso. Aí vai ficar complicado, mas tudo bem. Eu vou ter que engordar, então. Vamos engordar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.